A gente tem uma cena pra mostrar, inclusive, que é uma cena maravilhosa. Ai, linda! É uma cena de reconquista desse amor, reconquista desse casal maravilhoso, serviu, que a gente ama. Essa chama acendendo de novo. Que é óbvio que a gente ia trazer pra gente assistir aqui, né? Ai, vamos ver. Solta aí, produça! Cara, o Lambra é maravilhoso. Eu não conhecia, é... E é linda, né? E é tão fecha. E você garanta uma época bem florida, né? É. E falaram que nem tava tanto, viu? Quando a gente foi, mas mesmo assim tava lindo, eu fiquei apaixonada. E é tão perto de São Paulo, nem parece que você tá em São Paulo. É, é o maior dinheiro. É. As imagens doidos, né? É, porque é, eles são gratis, é, aham. O nosso diretor aqui. As lavandas. Achei de abelha, gente. Alguém tomou picada? Não, não, não. Giraçol. A gente pegou um pôr-de-sol bem bonito. Foi mesmo. Ah, como se real o Luís tivesse fez, fazendo um documentário da família no final de semana. E ele fumava mesmo. Mas ele diria que tem uma cena assim, né? Mas o Enzo falou pra gente que ele, depois que ele começou, né, o Luís nessa coisa de direção, que ele agora é muito bom na câmera, tipo, pra tirar foto. E ele me gosta, é. Parece que eu tô na gringa mesmo. Ah, um hotelzinho. É? Parece que vocês estão na gringa ali, né? O Luís parece que é outro país. Mariedade de cores, flores, natureza realmente perfeita, né? Não canso de admirar. Vou contar. Ó. A gente vê que tem piada interna nascendo aqui, peraí. Existe algo. Meu Deus. Ai, é bom mesmo, né? Dá uma sensação assim de tranquilidade. É. A gente precisa contemplar mais a natureza. Tem muita coisa linda, além de celular, internet, computador. É, a gente acaba esquecendo dessas coisas, né? Por conta da correria, do trabalho. Das contas. Já começamos a mudar. Que estranho, né? Você reparou que só tem a gente aqui? Não. O dia tá tão bonito. Por que será? É porque essa época do ano não é permitida a visitação aqui na plantação. Ah, não? Não. Como é que a gente tá aqui, então? Eu conversei com o dono da plantação, expliquei o motivo e ele abriu uma exceção. Mas o que você falou pra ele pra ele te dar essa permissão? Eu falei que era um motivo muito especial. Ai, meu Deus. Para, vai. O quê? O que foi? Fala. O Joana nem ia falar. Olha. Joana, você aceita casar comigo de novo? Sérgio. Eu não quero deixar a nossa história pra trás. Sabe, os nossos beijos atrás do muro da faculdade. As nossas festinhas, o nosso casamento, a nossa viagem de lua de mel, a nossa relação escondida na oze. Agora, o nascimento dos nossos filhos. Eu também não quero deixar a nossa história pra trás. Que coisa aí? Joana, você é a única coisa. O que que tá acontecendo? O que que eles dão, eles dão? Eu não sei da minha. Eu te amo muito. Eu também te amo. Muito bom, eu vou acordar. Eu ainda vou ficar com você. Eu te amo muito. Ah, muito bom. Arrasou. Tem a tal na cara. Uma tapada de... Foi bem o largar de uma corte daqui. Quem jogou esse? Foi o LED. Ah! Que cena é isso que linda, cara. Oh, oh. Linda a cena. Então, vou botar aqui. Não pode. De negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida. Pra você fazer o que quiser de mim. Eu tô parado de jogar petra. Gostou. Gostou.